Fala galerinha, beleza com vocês? Espero que sim, Lika Vlog na área, seja muito bem-vindo ao meu canal Deixa o like e se inscreva pra ajudar a Lika, tá? Doe aí um valeu demais pra mim, seja membro 1,99 galera, se você tem canal eu te divulgo Em todos os meus vídeos você vai tá aí na descrição, tá? E faço um gif legal pra você aí pra postar na minha comunidade, tá? Bem gente, toda correria, ontem não deu pra postar vlog, até coloquei aí na minha comunidade, gente Que é assim, meu canal é de variedade, tá? Então, quando não der pra eu gravar nada, que a minha família tá aqui, tem muita coisa pra fazer Então não dá, então vai meus vidinhos de bolo aí, pra ter visualizações futuras também, tá gente? Então é isso, hoje já lavei aqui a cozinha, tô no corre-corre Que deu problema na água essa semana aqui na minha vila, então tô com o serviço atrasado Então já lavei aqui e agora vou secar aqui com vocês, tal, e ir batendo um papo, tá? Bora lá, galera! Deixa o like pra mim, se inscreva! Ontem tá a família aqui, então é aquela coisa, né gente? Galera, comer almoço, filho e etc Então não dá muito pra ficar gravando, né? Que as pessoas entram e saem toda hora Esse negócio da água aqui, essa semana a galera aqui, pra falar pra você, terrível, né? Ficar com problema sem água Ficava indo e voltando a água Então, trabalho Vou pra lavar, já lavei Então é isso No meu canal, quando não tiver Quando eu não poder gravar, galera, eu vou soltar meus vidinhos de bolo, tá? Querendo ou não A pessoa acha Ah, o vlog tá tendo 500 visualizações Gente, se eu contar pra vocês uma coisa Tem vídeo meu de bolo Que às vezes com 50 visitas Dá mais dinheiro, assim Aí no YouTube Do que um vlog desse que eu faço Com 500, 600 views Sem brincadeira 50 visitas Às vezes dá mais grana do que 500, tá? Porque o que manda é o CPM Né? É RPM É a relevância que o YouTube dá Né? Pro seu conteúdo E às vezes, como tem muito vídeo de vlog Dessas coisas Então pra eles é meio normal Aí você solta um vídeo de bolo Que não tem muitos Eles vão subir lá o CPM e RPM, tá? Então não tem esse negócio de muita visita Às vezes rende menos Graninha, trocadinha Do que um desses meus vidinhos de bolo, tá? Então é por isso que eu revezo De variedade Pro YouTube não manter esse estável Assim, meu CPM e RPM Gente Pra sempre variar Variar o negócio aí Porque senão eles, tipo Caem numa rotina também De valores, tá? E aí não é Não é rentável, né? Então é isso, gente Pra dar uma informação pra vocês Sobre Sobre Valores, né? Que eu também gosto de falar dessas coisas Do YouTube Então é isso Então varia aí Você vê que não tá ganhando muito bem No seu canalzinho Dá uma variada no No conteúdo, tá? Porque daí eles variam O seu RPM e CPM Isso não estabiliza ali no valor, né? E não é muito legal até, né? Então é isso Um grande beijo Cida Empoderada Guilherme Antônio Marcos Pra Loretta Muskan Channel Pro Sam Tem muita gente Me deixou comentário Esse final de semana, tá? Então um grande beijo Pra vocês E até mais Até amanhã E até amanhã